Música Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se neste momento a cerimônia de abertura do simpósio RMB, Reator Multipropósito Brasileiro. O Reator Multipropósito Brasileiro, RMB, de iniciativa do governo federal e com o apoio do governo de São Paulo, terá um papel indutor do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no país, podendo tornar o Brasil autossuficiente na produção de radiofármacos empregados em tratamentos e diagnósticos médicos. Este simpósio é organizado pelo PENSES, Fórum Pensamento Estratégico da Unicamp, espaço acadêmico vinculado ao gabinete do reitor e responsável por promover discussões que contribuam para a formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da sociedade em todos os seus aspectos. O PENSES busca prosseitar temas e ideias que de alguma forma estejam à frente do tempo, enfrentando a relação da Unicamp com a sociedade. Saudamos as autoridades presentes. Compõem a mesa de honra, professor doutor José Tadeu Jorge, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Doutor José Augusto Perrota, assessor da presidência da Comissão Nacional de Energia Nuclear, SENEM, e coordenador técnico do RMB, Reator Multipropósito Brasileiro. Professora doutora Glaucia Maria Pastore, pró-reitora de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas. Professor doutor Daniel Pereira, diretor do Instituto de Física GLEP Vataguim. E professor doutor Júlio César Hadler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico PENSES da Unicamp. Registramos e agradecemos as presenças das seguintes autoridades. Doutora Silvia Brandalize, diretora do Hospital Infantil Boldrini. Professor doutor Jun Takahashi, assessor da pró-reitoria de graduação. Saudamos também os demais convidados, de forma especial os alunos, professores, imprensa e comunidade aqui presentes. Neste momento convidamos para fazer uso da palavra, professor doutor Júlio César Hadler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico PENSES da Unicamp e coordenador deste simpósio. Bom, quero em primeiro lugar cumprimentar o magnífico doutor, professor José Daniel Jorge, a pró-reitora de pesquisa, professora Alves Maria Pastore, diretor do Instituto de Física GLEP Vataguim, professor Daniel Pereira e o professor José Augusto Perrota, que é o responsável por este evento, pela existência deste evento. Quero cumprimentar os presentes, as amigas aqui do Instituto, o pessoal do PENSES, a Denise, Maria Luísa, Guilherme e a coordenadora associada, Adriana Nunes Ferreira. Bom, a ideia deste simpósio surgiu de uma visita que fizemos, Daniel e eu, a UPEM, momento em que tivemos uma apresentação particular do professor Perrota, de mais ou menos duas horas e meia, foi um seminário que deu para a gente, com muito entusiasmo, e a gente então pôde ver a grandeza do projeto, e aí então nasceu a ideia deste primeiro evento. Eu vou escrever, eu li, ontem eu tomei conta de um exame, então enquanto estava tomando conta de um exame, eu escrevi alguma coisa, então alguma coisa eu vou ler aqui. Então, como foi dito na introdução, o PENSES, vou falar um pouquinho do PENSES, que é Fórum Pensamento Estratégico, ele foi criado recentemente pelo professor Tadeu, para debater, aprofundar, amadurecer e até lançar novas ideias sobre temas que sejam relevantes para a sociedade, para a universidade e para o país. Então, é um órgão que vai tentar fazer essa miscelânea, mas que tenha alguma visibilidade, que coloque a universidade em um contato maior com a sociedade brasileira. Bom, então, nesse primeiro evento, o RMB se encaixa perfeitamente dentro dos princípios ou daquilo que o PENSES está perseguindo, porque o RMB, o reator multipropósito brasileiro, ele é importante porque ele decorre de uma política de Estado. Quer dizer, se a gente olha, a gente vê o governo federal e o governo do Estado de São Paulo, que são de partidos opostos, governados por partidos opostos, mas esquecendo essas diferenças, estão juntos nesse projeto. Esse tipo de coisa que eu acho que o Brasil precisa. Então, essa parceria, quer dizer, como eu acho que o professor Terrota vai poder colocar aqui, ela vai trazer frutos a longo prazo para o país. Como já foi dito na introdução e vai ser, melhor dito, pelos palestrantes a seguir, o RMB vai permitir a fabricação de uma quantidade maior e uma gama mais ampla de radiosópticos, tão úteis em campos da atividade humana, destacando-se o papel na medicina, no diagnóstico e tratamento de várias doenças, especialmente o câncer. Quer dizer, eu acho que a parte de diagnóstico, ela vai ter duas fases, antes do RMB e depois do RMB. O Brasil vai ter autoeficiência, talvez, se você puder até exportar, estar em uma situação bem mais confortável do que está hoje. Bom, o RMB, que é um reator nuclear de pesquisa, ele vai ser montado com o espírito de um laboratório de pesquisa e influenciará positivamente inúmeras áreas, como a física médica, novos materiais, física nuclear, etc. Como poderá ser visto hoje aqui nas várias palestras que vão ocorrer ao longo do dia. E, para finalizar, eu quero dizer que o professor Marcelo Damiro de Souza Santos, que foi o criador e o primeiro diretor do Estúdio Físico da Glebe Vatag, aliás, o nome do Glebe Vatag foi ele que deu com o seu professor, e patrono da nossa biblioteca, e um dos grandes físicos experimentais desse país, onde quer que ele esteja, ele deve estar feliz, porque o reator de IPEM, cuja construção ou montagem, ele foi o principal responsável, nos anos 50, acho que começou a funcionar em 1957, se não me falo a memória, ele vai ser substituído por outro reator de pesquisa, o RMB, que é o resultado de uma política de Estado para pesquisas pacíficas na área nuclear. Princípio e prática que o Damiro sempre defendeu, enquanto pôde, durante a sua vida, com a paixão que o caracterizava. Quem conheceu sabia dessa paixão com que ele abraçava as causas que ele aprovava. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor Dr. Júlio Radler, e passamos, nesse momento, a palavra ao professor Dr. Daniel Pereira, diretor do Instituto de Física Gleb Vatagli. Bom dia a todos. Queria iniciar com o comentário do Sr. Tadeu, o magnífico reitor, o professor Glaucia, o professor de pesquisa, o professor Júlio, o coordenador do Penses, e o Dr. Perrota, que é o nosso principal convidado. Queria, em nome do Instituto, como estamos hospedando o evento, dar-lhes as boas-vindas, e agradecer a presença. Mas eu queria agradecer, em particular, a presença do professor Tadeu, da professora Glaucia, que demonstra um interesse institucional por esse tema, que é, de fato, de grande relevância. O reator multipropósito brasileiro deverá ser um dos projetos estruturantes e transversais que os governos federal e estadual, assim esperamos, financiem e coloquem, de fato, em funcionamento, que poderá, ao meu ver, trazer um salto qualitativo na área fundamental para a desenvolvida das nações, que é na área nuclear. E onde, até agora, eu diria, existem carencias de políticas de Estado. Esperamos que, de fato, esse projeto se torne realidade e possa contribuir para que o avanço da ciência nessas áreas concorra. Eu digo que isso é bastante importante, porque nós estamos, nesse período, ouvindo várias análises de especialistas em ensino superior, dizendo e reconhecendo o avanço do conhecimento através de indicadores de produção científica no Brasil, e todos eles apontando que o desafio agora é um salto qualitativo do ponto de vista dessa produção do conhecimento. E, ao meu ver, o avanço qualitativo, ele só se dá se existirem investimentos em projetos estruturantes e transversais, onde a multidisciplinaridade é um fator decisivo. E eu acho, eu vejo dois grandes projetos estruturantes hoje no país, um deles seria o RMB, o outro, o novo anel do símbolo, do símbolo, do símbolo. Então, a gente espera, de fato, que essa política de Estado se verifique na prática, que os recursos para que o projeto que se torne realidade ocorra, e eu não tenho dúvida que o benefício para várias áreas, das engenharias, da física, da química, da biologia, da medicina, serão muito beneficiadas. E, além do avanço do conhecimento, eu não tenho dúvida que também as questões relativas a apoio a serviços públicos, em particular, na área da saúde, muitos se beneficiarão desse projeto quando estiver funcionando. Então, eu queria, de novo, dar as boas-vindas, agradecer a todos, em particular, ao doutor Perrota, que nos apresentará o projeto. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor Daniel Pereira. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Luiz Roberto Lopes, do Centro Tecnológico Marinha, São Paulo. Neste momento, passamos a palavra para a professora doutora Glaucia Maria Pastore, pró-reitora de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas. Bom dia a todos. Gostaria de saudar os conconentes dessa mesa, o professor José Dadeu Jorge, nosso leitor, o doutor José Augusto Perrotto, de Sama Pem, professor Daniel Pereira, diretor desse instituto, e o nosso colega, professor Júlio Radler, coordenador do Penses Unicamp. Eu queria dizer que é um momento muito feliz para nós que militamos dentro da própria teoria de pesquisa, a possibilidade desse encontro. preciso dizer que hoje uma grande discussão no Brasil e no mundo é o papel da pesquisa como alavanca do desenvolvimento da sociedade, no caso brasileira e de todo o mundo. Isso é uma grande discussão porque é importante que estejamos sensíveis às necessidades, às demandas sociais e como é que nós, pensadores e cientistas, conseguimos trazer soluções e ao mesmo tempo o nosso trabalho se transformar nessa alavanca de promoção humana e desenvolvimento social. Eu acho que foi dito aqui pelo professor Júlio que independente dos partidos, o projeto brasileiro dentro dessa área está sendo bastante considerado e uma grande preocupação governamental como um todo porque, na verdade, o que nós precisamos é achar as soluções. Queria também dizer que, na minha opinião, não existe pessoa mais preparada para coordenar esse fórum PENSES do que meu colega professor Júlio. Nas nossas conversas podemos observar sua maturidade, seu senso de equilíbrio e sua preocupação realmente em que a ciência desempenhe o papel que é tão caro e tão necessário. Saúde o professor Daniel por acolher esse evento aqui nesse instituto e dizer, então, da nossa alegria em compartilhar esse momento. Parabéns aos organizadores. Muito obrigada. Agradecemos a professora Glaucia Pastore e convidamos a fazer uso da palavra o professor Dr. José Tadeu Jorge, Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Campinas. Bom dia. Saudação aqui inicial aos colegas que acompanham comigo essa mesa de abertura. Professora Glaucia, professor Daniel, já agradecendo por nos receber aqui no Instituto. Professor Júlio, coordenador do Penses, Dr. José Augusto Perrota, que é o nosso palestrante inicial do simpósio, para nos relatar com detalhes esse projeto já em andamento e que esperamos possa se desenvolver da forma mais qualificada e mais otimizada possível. queria fazer também uma rápida referência ao Penses, porque esse é o primeiro evento que o Penses está organizando. O professor Júlio Hager foi bastante modesto na sua fala inicial, se referindo ao Penses como uma proposta do nosso programa de gestão. Então, eu preciso dizer o que ele não disse. Isso está no programa de gestão por proposta do professor Júlio Hager. A ideia de um fórum de pensamento estratégico na universidade foi algo que nasceu de conversas que tivemos sobre as ações da universidade, um dos objetivos da universidade que é contribuir com subsídios para a formulação de políticas públicas. Em todas as áreas possíveis da universidade fornecer indicadores, fornecer mesmo projetos, rumos de formulação de políticas públicas para que a sociedade brasileira se beneficie daquilo que é produzido na universidade. E, em especial, o papel articulador do Pences deve se dar em matérias de natureza multi e interdisciplinar, que é o caso típico do tema que nós estamos abordando aqui hoje do reator que tem o multidisciplinar, até no seu nome de batismo, é que há a necessidade vital de que várias áreas do conhecimento se juntem num trabalho cooperativo, num juntar esforços no sentido que nós possamos desenvolver plenamente aquilo que é o papel da universidade. a produção do conhecimento novo, a formação de recursos humanos, que certamente estará presente num projeto como esse, e, mais ainda, a atualização e a continuidade de informações para que a política pública possa ser executada a contento e beneficie, de fato, a sociedade brasileira, internacional, quer dizer, não há nenhuma fronteira nessa questão do conhecimento nos dias atuais. Portanto, bastante adequada estreia em eventos do Penses, numa temática como que nós vamos abordar aqui no dia de hoje. E aí, gostaria de ressaltar aqui o papel do Instituto de Física nessa ação. O professor Daniel produziu uma indicação, uma moção de apoio às ações para a implantação efetiva do RNB e nos pediu que fizéssemos a mesma coisa em nome da Universidade. O que, de pronto, nós aceitamos, o professor Daniel encaminhou todos os subsídios necessários e a Unicamp também se posiciona institucionalmente em apoio ao projeto que está sendo executado, sendo projetado para ser executado em Peron. Portanto, é algo institucional, que a Universidade tem plena consciência e entendimento de que irá beneficiar o país de forma bastante significativa e a Universidade Pública não pode se furtar de iniciativas como essa que retornam à sociedade e aos investimentos que são feitos no dinheiro público. portanto, queremos contribuir, queremos que essa parceria se efetive na prática, envolvendo não só o Instituto de Física como várias outras unidades e órgãos da Universidade e colaborar o máximo que nos for possível para que efetivamente se viabilize não percamos a chance de ter um projeto tão importante e tão tecnicamente bem elaborado como é o caso. Temos certeza que ele poderá contribuir em várias áreas para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. portanto, os nossos cumprimentos pela iniciativa à Comissão Nacional de Energia Nuclear aos quípticos do projeto e ao Instituto de Física e ao Penses por introduzirem e fazerem que a Unicamp tenha institucionalmente uma participação significativa nesse projeto. Espero que os debates se aprofundem a partir desse simpósio e que nós tenhamos rapidamente a iniciativa sendo produzindo resultados práticos para o nosso país. Bom evento a todos. Agradecemos o pronunciamento do professor Tadeu. Agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de honra de abertura deste evento e convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã. h. sound of amém amém at amém 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 Obrigado.